Ela é surtada, tira a onda no baile, quando escuta o grave, quer logo se jogar Ela é surtada, tira a onda no baile, quando escuta o grave, quer logo se jogar Quando o grave bate, bate, a gata quer jogar Quando o grave vai, a gata quer jogar Quando o grave vai, a gata quer jogar Ela é surtada, tira a onda no baile, quando escuta o grave, quer logo se jogar Ela é surtada, tira a onda no baile, quando escuta o grave, quer logo se jogar Quando o grave bate, bate, a gata quer jogar Na 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 NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Na na na